E hoje eu estou aqui na Avenida Brasil Ela está impedeitada Porque vai acontecer aqui agora A inauguração do comitê Do candidato a prefeito Luiz Mário E o local será Ou já é Porque já está funcionando Eles vão apenas oficializar É o local onde era a antiga portuguesa Então vamos lá Vamos ver como é que está aqui O movimento E amigo, beleza? Tudo bem? Boinha? Vamos ver aqui Vamos dar uma girada aqui Vamos ver como é que está aqui E aí galera, beleza? Olha Vamos ver aqui O povo está aqui formado Algumas saltadas Mas tem gente lá dentro Tem também aqui pipoqueira Olha a graça Aqui tem graça aqui Graça da pipoqueira Linda Tem mais gente aqui Tem mais uma galerinha aqui Mais uma galerinha aqui É Luiz Mário ou não é? Nada da besta Vamos ver mais aqui Vamos andar mais Aqui tem alguns aqui Aqui tem alguns aqui Tentadinhos Tão aqui com banderola É Luiz Mário ou não é? É Estou atuando aqui É Luiz Mário Todo mundo aqui é Luiz Mário E aí galera É Luiz Mário ou não é? Com certeza Certo É o 5-5 né? Então vamos andar mais aqui E aí galera Beleza? Tem algum vereador aqui? Ah tem não E aqui é 45 também? Não Aqui é 55 Nossa 55 Fala Maxwell E aí gente Ok ok 45 ou 55 Sai do chão 55 Meio Sai do chão Aaaaaaah Gravou Fala amigo Beleza? E aqui ok É 55 também? 55 também Nossa Calma Calma Beleza? Beleza? E aqui Braços e o coração Estão lá Estão lá Rádio 55 Rádio 55 Luiz Mário Prefeito Pense naquele Que trabalha Que levanta cedo Pra poder E trabalhar Paz Esse prefeito Tá bom Ele não pede Um minuto Ele vê que Tá na ruta 100% 90% É pobre E aí Lu E você É 55 também? 25 na cabeça Toda a vida Meu grande amigo Valeu Lu Você menina Você vereadora O que é? Não sei Como eu Não sei Como eu Você se pica Trabalhando Então amigo Que você Para o Ismarro Ganha a polícia Quem é que o Ismarro Ganha a polícia Ganha Eu sou o prefeito É o Ismarro Eu sou o parceiro Só tenho fama E ganhar não faz nada Mais dois anos Eu tinha que mudar isso aí Eu tinha que mudar Para o Ismarro Não tem Ele chorou Volta para o Ismarro É Não é o povo do homem Ou do trabalhador Volta para o Ismarro O direito é tudo E você É candidato a vereador? Não Não sou candidato a nada Sou candidato a Camarajú Só trabalhou Camarajú É Volta para o Ismarro Eu sou o povo do interior Volta para o Ismarro Porque o Ismarro O cara é homem O Ismarro é porreira não Se esse o senhor Ganha aí Não faz mais nada Mais dois anos Quatro anos Então é o seguinte Volta para o Ismarro O que é? Ele que eu dou uma cena Nossa Vem Vem Valeu 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 Obrigado Valeu 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 Sehr Valeu Seu nome é como? Professor Solivano. Professor Solivano. Solivano. Número 55, 160. Vamos aí, filho de forte. Vamos lá, gente. Vamos ver mais gente aqui. Fala, meu amigo. Falou, meu amigo. E você, colega? Você também é vereador? Fica com vocês aí. Fica com cinco bem, hein? É o senhor. Aê! Aza Rios? É o senhor. Fala, meu amigo, pai. É o senhor. Vai dar uma brilhante. Não tem jeito nenhum. Só dá cinco cinco, o meu amigo, pai. Sai do chão. Sai do chão. Sai do chão. Fica com cinco, meu irmão... Fica com cuidado, não. Sai do chão. Fica com cinco, meu irmão... Valeu, montou! Aê, meu amigo. Olha a dor. Você também vai cantar? Caceado. Aê! Dois, virou dois! Apoie a candidata do variador aqui. Estou com ela, variadora Ani. Estou apoiando ela. Está em seu bom pra um mundo. E é um dar, me aprecio. Escamei no inseminação e agradeço. Vem cá. Veio, vai a pena. É rico da segundabilir�I, 麼 af산USE, SEC семemora, Tem a lágrima vida, Montenel, e marimora. Então, vou ter que parar por aqui Mas eu prometo que Eu vou voltar aqui depois Durante a semana Para a gente entrevistar Alguns candidatos Que são Ou que são do partido Do prefeito Do presidente do prefeito Lois Mário Falou? Então, vou ficar por aqui Felizmente, não dá para a gente Fazer um vídeo aqui Olha o som Tá bom? Tchau